Senhores, eu estou aqui no Dream Car Museu, rodeado numa exposição temporária que eles estão fazendo aqui por diversos expoentes e criações do mercado automobilístico brasileiro, da indústria automobilística brasileira e tem de tudo aqui, de todas as marcas, mas dentre todos esses carros eu escolhi para mim o mais emblemático, o mais icônico, o mais distoante e de fato o meu preferido, o mais belo de todos, o mais esportivo, o mais rápido. Estamos falando aqui do Volkswagen SP, SP de São Paulo, fabricação aqui brasileira e esse carro resume muito a nossa história, tanto como brasileiros, também como consumidores do mercado automotivo brasileiro. Eu vou explicar toda essa história para vocês, o SP2 merecia esse vídeo há muito tempo, graças ao Dream Car Museu eu estou conseguindo gravar ele agora e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes, vou contar um pouquinho da história desse carro e também vamos dar uma volta nele no final. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a continuar produzindo esses conteúdos exclusivos, assim como o SP2 para vocês. E vem com a gente! Então, senhores, nós estamos na década de 70, mais especificamente ali em 1972 e o cenário automobilístico brasileiro era muito peculiar. E as únicas fábricas que tinham sobrevivido e conseguido fazer, instaurar, instalar uma produção de carros nacional, era basicamente a Volkswagen, a GM e a Mercedes, que estava mais focada em caminhões. E essa restrição à importação, ela, ao mesmo tempo que ficou o objetivo, talvez errôneo, de estimular a produção nacional e expandir de uma forma artificial a indústria nacional como um todo, ela também acabou criando uma reserva de mercado e acabou que o brasileiro, aquele que tinha pouco dinheiro, numa economia ainda muito emergente, muito inicial, acabou tendo poucas opções de carros e geralmente comprava carros já muito desatualizados. E a gente pode ver o portfólio da época da Volkswagen, que oferecia o Fusca, a Kombi, a TL, o Carman Guia, talvez com uma opção mais de esportividade, e a variante, essas não eram opções. O Fusca era de 30, a Kombi um pouquinho depois, enfim, coisas mais pré-históricas, dinossáuricas, eu diria. E foi todo esse cenário, na verdade, que cria a possibilidade da gente ter o primeiro esportivo brasileiro. É claro que diversas outras marcas e diversas outras iniciativas, muitas vezes de produção de apenas um veículo, aconteceram no país. Mas isso é inegável e eu estou rodeado de algumas aqui. Muitas também utilizaram a própria carroceria e o motor e o powertrain da Volkswagen na época, o próprio do Fusca, para construir os seus conceitos e foram muito bem sucedidos. Por exemplo, vou citar o Puma, nós temos alguns aqui, Gurgel, uma proposta um pouco diferente, mas enfim, era o que tinha para a época. E com um certo jeitinho brasileiro, a gente começa a ter o nascimento de um conceito, de uma grande montadora, de construir um carro 100% brasileiro, considerando os recursos disponíveis na época, as plataformas, as tecnologias, e as instalações, as fábricas, principalmente ali no ABC. E nasce assim a ideia do Projeto X ou Projeto 149 dentro lá de São Bernardo do Campo, na Volkswagen. Volkswagen. Bom, vale lembrar também que a Volkswagen do Brasil era a única das filiais que dava lucro na época lá para a Volkswagen na década de 70. Isso por causa desse portfólio mais antigo que eles ofereciam no mundo inteiro, versus a concorrência, os novos modelos que estavam sendo lançados por outros fabricantes americanos e europeus. Então foi sim o nosso dinheirinho da classe média emergente brasileira que sustentou o carro popular alemão no mundo inteiro. E foi um excedente desse dinheirinho que financiou e promoveu e possibilitou o surgimento do Projeto X, que também teve algumas pessoas chaves envolvidas no sinal verde a esse projeto. Primeiro, a entrada do novo presidente, o Rudolf Leiding, que chega no final da década de 70 aqui no país. E este, sendo um entusiasta automotivo, deu o sinal verde para criar o novo protótipo esportivo brasileiro. E também o departamento de design, de estilo, assim como eles chamavam na época, chefiado ali pelo Claudio Menta, mas também pelos três designers. E aqui a gente tem três sobrenomes, um lusófono, um ítalo e um nipônico, que resume muito a parte de povoamento e colonização aqui no país, as diferentes origens de diferentes continentes, que fizeram as linhas do SP2. Eu estou falando aqui do José Vicente Novita Martins, eu estou falando aqui do Márcio Pian Castelli, e também estou falando aqui do George Amashita Oba. Então, esses três, os mais envolvidos e responsáveis pelo conceito da carroceria e do carro como um todo. Então, senhores, foi ali no ABC Paulista, onde esses designers e esses gestores começaram a criar os primeiros conceitos, as primeiras linhas de design do projeto SP, do projeto X, que teve várias variações, teve vários estudos com diferentes linhas e diferentes inspirações. Mas para mim, olhando o carro aqui de perto, de lado, eu posso dizer que uma das maiores inspirações desse carro foi o Jaguar E-Type, certo? Ali é inegável a forma, a silhueta externa desse carro ter influenciado muitas das linhas aqui do SP. Mas não foi só nas formas do Jaguar E-Type que o SP foi inspirado, né? A gente vê muita de um DNA, de um pedigree italiano aqui, tanto no exterior como também no interior do carro. Já vamos dar uma olhada nesse carro, né? Porque ele, na verdade, ele é belíssimo. Não, não. Ele é bonito pra caralho, irmão. Apreciem as linhas suaves, externas, elegantes, sensuais do projeto SP. Dá uma olhada como a inspiração do E-Type, nas proporções gerais do carro, mas também veja como esse carro lembra muitos italianos, como, por exemplo, a Miura do Gandini, que nós já mostramos aqui no canal, entre outros cupês esportivos. As silhuetas externas, as formas mais arredondadas, essa coluna A com o parablis inclinado, muito elegante, muito bela e esportiva também. Veja como o carro alemão, ele se inspira nas linhas italianas pra registrar a sua presença. Também a gente consegue ver aqui na dianteira, já vou começar a mergulhar um pouco nas linhas, como que a frente, ela é muito característica do SP2 com esse recorte. Originalmente, a gente tinha o formato do SP2 mais arredondado, mais disco voador, mais Jaguar E-Type, mas no final, antes da produção, quando as linhas finais desse carro estavam sendo decididas, ficou decidido que eles iam cortar a dianteira com um chanfro inclinado, aqui angulado, e isso dá essa forma, essa interruptão abrupta aqui na frente, e dá essa frente clássica eterna do SP2, que também, com seus faróis, acabou servindo de inspiração para outros modelos da Volkswagen. Vamos olhar de frente, vocês vão entender melhor. Depois a gente volta pro restante aqui. Então, com aquela inspiração mais um pouco do E-Type, a gente teria essa linha mais, o carro vem afunilando e termina naquele formato de disco voador, de gota d'água invertida, aqui no rabo da gota d'água, e aí eles resolvem chanfrar o carro, e eles adicionam esses faróis aqui redondos, com esse aro externo, já mais angulado. Esses faróis a gente vai ver em modelos mais, que são sucessores da Volkswagen, e também esse farol foi pra Europa. Esse design brasileiro serviu de inspiração para outros Volkswagens lá na Europa. O SP, na verdade, era vendido em duas versões, o SP1, que era uma versão de entrada, mais barata, um pouco mais pelada, e a SP2, que viu com um pouco mais de opcionais, alguns luxos a mais de revestimento e opcionais lá, internos na cabine. Na verdade, a diferença desses dois carros não dava 10% de diferença. Isso acabou fazendo com que o SP1 fosse vendido muito pouco, menos de uma centena de unidades de SP1 foram vendidas, o que torna o SP1 o mais pé de boi, o mais raro de todos. Muito comum a gente se referir aos modelos SP, sempre falando do SP2, que é esse caso aqui. E aí no SP2 também, eles tinham uma tecnologia diferente aqui para as lâmpadas do farol, que não eram mais aquelas lâmpadas de filamento de celibim, a gente tinha uma lâmpada separada aqui. E veja como essa frente é elegante, a gente tem aqui também esse bigodinho, que é clássico do SP2, o símbolo ali da Volkswagen, e esse para-choque aqui dianteiro, que foi um dos motivos também, tanto o conjunto ótico como dos para-choques, com que esse carro, que foi vendido para outros países, em outras regiões, acabou não sendo homologado para ser vendido nos Estados Unidos. Imagina se os projetistas tivessem lido a cartilha dos Estados Unidos e mudasse esses, adequasse os para-choques e o conjunto ótico em outras funções aqui do carro para os Estados Unidos. Com certeza esse carro teria sido um sucesso, um boom, mas talvez deixaria ele menos raro, que hoje o SP na verdade é objeto que desejo por qualquer entusiasta da Volkswagen no mundo. Esse carro está sendo muito importado para fora, inclusive, e valorizando muito bem. Então a gente tem essa frente final aqui do SP2, com essa caída, com esse, isso aqui não é um capô, isso aqui é um gigantesco porta-malas, essa caída super suave e longa, e termina nesses faróis aqui mais arredondados e o pisca integrado aqui no para-choque. Que frente belíssima e avangarde, e a frente do seu tempo, que coisa maravilhosa. E aí a gente também percebe aqui no final dessa frente, a gente percebe aqui que até essas grelhas laterais, elas começam a contornar o final. Isso aqui não é à toa, porque na verdade essas grelhas vieram de um dos protótipos, de uns conceitos do SP, onde a gente tinha as grelhas invadindo aqui as áreas do farol, fazendo o contorno do carro, onde no caso seriam escondidos os faróis, como alguns carros americanos, mais com esse prolongamento pela carroceria inteira. Vamos ver de lado, vocês vão entender melhor. Então dá uma olhada também, antes da gente falar das grelhas, da parte lateral desse carro, veja como a linha aqui, entre a parte superior do para-lamas, e a linha do ombro do carro, ela quase que desaparece, ela é super reduzida, isso dá essa frente mais esticada, mais elegante, mais esportiva, eu diria. E aí a gente tem todo esse chanfro que eu tenho aqui na tampa, chanfros são muito bonitos, a gente vê a BMW M, a Mercedes AMG, fazendo chanfros nos seus modelos mais esportivos, e o SP2 tem um belíssimo e elegante chanfro aqui. Lembrando que esse carro, ele foi produzido na estamparia original, lá da fábrica da Volkswagen, então isso não é um modelo feito em fibra de vidro, que era mais comum nas fábricas, e nos modelos mais de baixa produção. Esse carro foi estampado no aço brasileiro, e isso também é um problema, porque o aço com o tempo passando, ele costuma enferrujar, as carrocerias de fibra, geralmente elas duram melhor, e a manutenção é muito mais fácil. Infelizmente essa foi a causa da perda de muitos dos SP2, quando esses carros valiam um pouco, aí passados os seus 15, 20 anos de idade, certo? Mas esse carro, ele foi estampado lá, nos moldes ali em São Bernardo do Campo, e depois ele era transferido para a fábrica da Carmanguia, ali na Anchieta, onde essas peças eram soldadas e unidas à mão, e depois voltava para a fábrica da Volkswagen de novo para fazer a montagem parcial do carro, e depois voltava de novo para a fábrica da Carmanguia, e depois tinha que voltar de novo para a fábrica da Volkswagen, mas não, os caras estão pingue-pongue muito loucos, faz a entrega do carro lá na fábrica da Carmanguia, e aí assim nasce o SP2. Então é inegável, por exemplo, a gente vê essas grelhas integradas embaixo aqui do para-brisa, para fazer circulação de ar da cabine, apesar que esse carro também tem um ventilador de circulação forçada, a gente vê aqui o bocal do tanque no paralama dianteiro, aqui na mesma cor da carroceria, com a tampa na mesma linha, a gente também tem aqui a antena do rádio, retrátil, ali a gente tem o brutocu, aí a gente tem aqui as pequenas alavancas aqui, nas pequenas hastes do sistema de limpador de para-brisa, e a haste do limpador de para-brisa do motorista aqui, tem um sistema secundário, um braço pantográfico, para fazer a parada do braço aqui, acompanhando a própria curvatura desse para-brisa, que está super inclinado, olha quantos detalhes maravilhosos tem esse carro, e o para-brisa já inclinado, tanto aqui nesse ângulo da coluna A, que está super baixo, e veja que eu preciso, o espelhinho, ele aparece aqui no meio do para-brisa, tem uma haste indo para frente, o espelhinho está meio que flutuando no meio do para-brisa, a área de estufa, o greenhouse desse carro, ele é gigantesco, enfim, existem elementos inegáveis aqui da Volkswagen, eu não falo do porta-malas, vamos falar do porta-malas aqui do carro, tem coisas legais ali também. Então, o próprio sistema de abertura do capô é muito interessante, que eu preciso inclinar ele em duas hastes, que são as molas, que fazem a força nesse sentido, e são duas roldanas ali, que meio que deslizam, e aí tem um ponto ideal aqui, que ele fica fixo, muito interessante, muito curioso o mecanismo, e aí observando já esse mecanismo, a gente vê essa parte da construção do carro. Originalmente, ele também foi estampado à mão, o primeiro protótipo, antes de criar os moldes, para que a fábrica fizesse isso em uma linha de produção, em escala, o primeiro protótipo do SP foi moldado à mão, pelas mãos ali do Giuseppe Acasto, que também trabalhou em outros carros da marca, enfim, a gente percebe todo esse trabalho de estamparia que a gente teve aqui na Volkswagen, já nos moldes finais, e também o KPO, essa parte dos selantes, que são passados entre os painéis, para fazer a isolação, para evitar a corrosão do aço, com o tempo. Infelizmente, essas coisas não duram muito, e muitos desses carros, e não todos, eles já tiveram que ter passado, por algum trabalho de restauração, a não ser os grandes, eu não sei se na época, as pessoas que compravam o SP2, teriam a noção, do que se tornou esse carro, para o mundo, talvez aqui no Brasil, a gente não dê tanto valor, aqui para esse modelo, mas enfim, sou eu divagando aqui de novo. Aí eles põem aqui, o Step, e o Step na verdade, ele é uma quinta roda, e a gente percebe também, que a Focus escolheu, fazer aqui, uma roda de ferro, com uma estampa específica, a gente tem aqui também, uma roda estampada, nem uma roda de liga leve, certo? Apesar que na época, existiam alguns vendedores de roda, que fizeram alguns modelos, para o SP2 de liga leve, magnésio, era o mais comum da época, mas uma daquelas rodas estampadas, muito características, que trazem essa linha, essa lembrança visual, do SP2, são esses quadrados, arredondados aqui, 8 se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente. Volkswagen geralmente, tem rodas estampadas, só que essa aqui é uma roda estampada, um pouco mais modernizada, mais estilosa, e aí por fim, ali a gente tem, o reservatório do limpador de para-brisa, que esse aqui está adaptado, com o sistema elétrico, a gente tem lá, o reservatório do fluido de freio, e perceba que esse é o espaço, no SP2, que você tem para botar as suas malas, ou um deles, na verdade, tem um outro, lá dentro da cabine, mas perceba que, pelo sacrifício, pela questão estética, a ser mais importante, que a questão funcional, no design do carro, a gente tem, acho que se quer uma, uma travessa de lasanha, consegue, você consegue armazenar aqui, um bolo de festa, de aniversário já não, e vai pegar, aqui na chapa, porque é muito, muito estreito, né, mas, é um sacrifício, que vale a pena, imagina, se a gente não tivesse, essas linhas laterais, aqui na dianteira, e o carro fosse mais alto, tudo bem, nada mal, bom, além do step, aqui embaixo, dessa capa, eu vou revelar, o tanque de combustível, perceba que a gente tem, o bocal aqui, vindo por cima, do próprio, estrutura do carro, aqui a gente tem, o próprio respiro do tanque, e aqui também, se esconde, num recorte aqui, nessa estamparia, olha aqui o capéol, que eu falei para vocês, essa parte de, de isolamento, da carroceria, a gente percebe lá, um acesso, uma tampa, para a bateria, que está montada, super embaixo, aqui do carro, né, e aqui também, se esconde, algum dos dutos, de circulação de ar, para o habitáculo, certo, muito curioso, muito curioso, tudo isso, e a caixa de fusíveis, é a do Fusca, mas ela não está, no lugar do Fusca, exatamente, depois, voltando aqui, para a lateral, primeira, perceba, e aprecia, as proporções, desse carro, dá uma olhada, nessa dianteira enorme, aí a gente tem, o meio do carro, marcado, talvez, pelo próprio espelhinho, e a inclinação, do para-brisa, aí a gente tem, aqui, nada, isso aqui, na verdade, não é nenhum vigia, isso porque o carro, ele possui, um sistema de ventilador, lá dentro, fora a ventilação normal, né, aerodinâmica, aqui externa, pelo carro, perceba, como as linhas, do carro, aqui das portas, elas são menos, talvez, musculosas, que uma miura, ou menos, arredondadas, que um e-type, o carro, ele tem, uma lateral, menos abaloada, o que dá, essa lateral, um pouco mais, alemã, mais quadrada, mas a gente tem, aqui, esses itens, de design, né, que vieram, inspirados, em grades, que começavam, na dianteira, em um dos protótipos, sendo substituídos, não por grades, mas por fitas, refletivas, né, existe um material, aqui, que reflete a luz, tá, em cima, de um molde, de uma base, que parece ser de alumínio, e ela é integrada, na carroceria, ela tá, aqui embaixo, relevo, na própria linha da porta, da estampa original, aqui, desse carro, e isso é muito, SP2, né, essas, essas grelhas laterais, essas faixas laterais, é do SP2, apesar, assim, de dar um soco, na sua cara, quando você olha, esse carro de lado, a primeira coisa, que você vai ver, não são as rodas do carro, e sim as faixas laterais, ao mesmo tempo, elas, elas caribam, né, esse é o DNA da SP2, e, talvez, a sua característica, mais marcante, né, veja também, que a gente não tem, aqui, uma caixa de ar separada, né, a gente tem, aqui, na verdade, a própria curvatura, da porta, e da carroceria, terminando em uma única linha, né, muito elegante, aí, a gente entra aqui, para, uma das polêmicas, desse carro, né, a gente tem, aqui, essas, grelhas laterais, que são muito comuns, em Volkswagen, e foram objeto, aí, de discussão, durante o processo, né, de desenho do carro, isso aqui foi adicionado, também, no final, assim como aquele chanfro, lá na dianteira, eles adicionaram, essas grelhas, feitas aqui, no próprio processo, de estamparia, a gente percebe, que a conduta de ar aqui, vai mais ou menos, para o bitáculo do motor, que aqui é traseiro, né, e do outro lado, a gente tem uma comunicação, com a captação, do, do filtro de ar do motor, né, ele pega ali, no outro paralama, e veja, dá uma olhada, nessa, nessa caída final, nessa, primeiro, nessa janela, me lembra muito, do 911, né, talvez, em uma outra posição, mas essa terminada, mais arredondada, e dá uma olhada, nessa caída, né, perceba que, a linha do teto, a linha da traseira, a linha do paralama, é uma coisa só, não tem linha, as coisas que, meio que se, se fundem aqui, e terminam, nessa caída maravilhosa, desse carro, né, que também termina, num outro chanfro, angulado aqui, e aí, a gente tem também, esse vidro traseiro, gigantesco, né, dá para ver, todo o carro, e, a gente também percebe, desse ângulo, com baixo, esse carro, né, super baixinho, e muito elegante, nenhum, aplique, nenhum aumento, nenhum assento, aqui, no paralama traseiro, só, essa curvatura, mas, a linha do carro lateral, ela é, certo, diferente do 930, que a gente já mostrou aqui, entre outros projetos, também da mesma época, enfim, no final, para para pensar, quantos carros, esse carro, estava competindo, né, em termos de, visualizações, né, de, de exposição, quantos carros, mais consolidados, quantos designers, mais consolidados, esse carro, estava, estava competindo, né, e o time lá, de design, da São Bernardo do Campo, fez um excelente trabalho, e aí, a gente percebe, por exemplo, olhando já, de outro ângulo, aqui a traseira, que existe ainda, algumas grelhas laterais, a gente tem acesso, a toda essa visão, que a gente consegue ter, do habitáculo inteiro, ali do carro, dessa gigantesca, janela traseira, que termina aqui, na, na logotipo, no logotipo VW, com um sublinhado, entre o VW, o SP e o 2, em vermelho, aqui nesse caso, né, e aí, a gente também pode cair, na discussão, que existe, em relação ao SP, que é muito parecida, com o SS do Opala, cada um dá um nome, eu já vi alguns nomes, em relação a isso, o que eu entendo, como sendo o oficial, apesar que não existe, nenhum registro disso, assim, oficial, é que SP é São Paulo, mas também, existiam outros, outras traduções, geralmente em inglês, Special Project, ou projeto especial, e também, Sport Prototype, entre outras, que se entrar na internet, os caras são bem criativos, e aí dá uma olhada também, a traseira de outro ângulo, agora, que a gente percebe, essa caída, que por cima a gente não vê, esses elementos, a gente não consegue visualizar, a lanterna, a gente mal vê, essa grade aqui, do sistema de escapamento, perceba como a lanterna, da luz de ré, ela fica aqui, flutuando, assimétrica, só de um lado, também junto com a única ponteira, desse carro, existiam no protótipo, algumas versões, que eram ponteiras duplas, que nem no Fusca, aqui no final, eles acabaram optando, por essa saída, do lado esquerdo, também muito parecido, com o 911, talvez, enfim, as lâmpadas de placa, o recesso da placa, e aí, essa angulada, a carroceira, ela entra no ângulo, mais aguda, que aí, os caras ainda, conseguiram um espaço, para botar, um sistema de para-choque, cortado no meio, pela placa, mas com esses dois, ressaltos aqui, talvez para fazer, essa recepção, de impacto inicial, e tudo, assim, muito elegante, a terminação da grelha, com a lanterna traseira, todas as linhas, arredondadas, e, fluidas, sem grandes interrupções, com exceção, dessa aqui do meio, então a gente, já percebe, que o SP2, se comparado, com todos os outros carros, que eram vendidos, aí na época, ele não tem nada a ver, não tem nada a ver, com o Fusca, com exceção, da estrutura, e da coluna, da alma, da estrutura, desse carro, que é basicamente, a mesma, o mesmo sistema, de tubo central, motor traseiro, o mesmo sistema, de suspensão, foi utilizado aqui, apesar do ângulo, ter que ser modificado, um pouquinho, porque esse carro, ele é um pouco mais baixo, mas a gente não tem aqui, nenhum sistema de duplo A, que já era utilizado, pelo Fusca, a versão alemã, a gente já tinha, um sistema de suspensão, muito mais adequado, e talvez, essa seja uma das, deficiências aqui, do projeto, os caras não tem integrado, um sistema, por exemplo, de duplo A, nos braços de suspensão, enfim, vamos entrar aqui no interior, já na parte de entrada, a gente já percebe, se aproximar esse carro, algo muito típico da época, a utilização de cromos, tanto em quase todos os frisos, que a gente tem aqui, todos os assentos, os ressaltos, que a gente tem aqui, 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 esse carro, inclusive, tem ali nas rodas, a gente tem a maçaneta, aqui também cromada, nessa maçaneta, um pouco mais diferente, dá uma olhada, dá uma escutada, no barulho da porta, veja, será uma fechadura típica, de Volkswagen, esse barulho, esse impacto, que tem uma folguinha, no final, depois que a porta fecha, isso é muito bom, talvez pela estrutura, da construção da porta, que a gente tem, essas chapas aqui, estampadas, que depois são unidas, com alguns processos, de solda, e reacabadas, a gente tem, tudo isso aqui, feito a mão, depois que vem da fábrica, isso aqui é montado, a mão, aí a gente percebe, também esse, esse aro típico, né, da porta, dos Volkswagen, sem terno, sendo a própria cor, da carroceria, da lata, e aí a gente tem, aqui o SP2, já entrando com, alguns itens, mais de luxo, acabamentos, mais de luxo, que a gente não via, nos outros modelos, mais baratos, e mais populares, se é que essa palavra, faz sentido, né, para mim o SP2, era o Volkswagen, mais popular, de todos, todo mundo queria ter, um outro sentido, para popular, né, olha o ar do vidro, como a gente tem aqui, esse insert de cromo, e, enfim, não são vidros elétricos, e a fechadura, ela é mais convencional mesmo, e cromada. Outra curiosidade, do SP2, é que ele custava, na época, por volta ali, de 30 mil cruzeiros, o que, fazendo uma conversão rápida, no Google, a gente chega ao valor, de 480 mil, a 600 mil reais, né, não necessariamente, um carro, popular, né, mas, esse também, é o mesmo valor, de venda, da Mercedes, AMG GT, bom, aí a gente volta, aqui para o interior, mais luxuoso, do SP2, e aqui também, a gente tem, além, do reconceito, do exterior, do carro, e do conceito, como todo um carro, mais baixo, mais esportivo, mais esticado, a gente tem também, uma releitura, do que era um Volkswagen, da época, em relação, aos itens do interior, aos instrumentos, aos materiais, e a própria tapeçaria, onde a gente tem ali, aquele puxador de porta, veja como também, eu estou sentado, numa posição, que não é comum, para um Volkswagen, com esse assento, mais inclinado para trás, os pedais, com, eu estou quase, com uma linha reta, aqui, e eu também, consigo encostar no chão, certo, sentado no carro, veja também, como a linha, aqui do volante, ela está mais reta, mais uma posição, mais esportiva, e a gente dirige, o carro super baixo, que isso não é muito comum, para os Volkswagen, eu vou falar isso, de novo, mais umas três vezes, porque isso é, minha sina, com os Volkswagen, e aí, a gente percebe aqui também, que não só, nos painéis de porta, aqui, mas, todo o interior, é, repensado, novo, mais de vanguarda, mais, estilizado, depois dá uma olhada aqui, por exemplo, a gente vai começar, por aquela lâmpada, que só tem do lado, da porta do passageiro, que é uma lâmpada, de leitura, né, aquelas típicas, de ônibus, ou de, sei lá, de talvez, do, qualquer avião que voava, era o Constellation, que voava na ponte Rio, São Paulo, poderia ter uma lâmpada, cromada dessa, né, com essa, com esse globo, né, muito interessante, talvez, para o passageiro, ou para o copiloto, né, o navegador, das indicações, para quando você estiver, lá naquelas estradas, vicinais, ali no meio da Rio Santos, lá em Resende, né, e você estava perdido, não tinha GPS nessa época, senhores, então, essa luz, na verdade, ela traz uma função, muito interessante, não é só, nessa luz extra, né, de cortesia, de luxo do carro, a gente tem também, o Volkswagen SP2, com o sistema de ventilação, forçada da cabine, certo? Essa é uma das, as ventilações, eu vou mostrar outra depois, que ela é meio curiosa também, mas aqui a gente tem um motor, de pressão positiva, que faz a circulação da cabine, mesmo quando o carro está parado, né, e, algum item de luxo, não muito típico, para os Volks da época, certo? Depois dá uma olhada, nesse console central, que é integrado, no próprio console, aqui do painel de instrumentos, que também traz instrumentos, que são novidades, para um Volkswagen, né, na casa do SP2, nós temos quatro instrumentos, um sendo um relógio, o outro sendo o próprio medidor, de nível de gasolina, esse era comum nos SPs, e aí a gente tem aqui, um amperímetro, e também, um sensor de temperatura de óleo, e perceba também, como eles estão todos, inclinados para o motorista, isso aqui era uma, uma revolução, nos conceitos de Volkswagen, para a época, muito sofisticado, e também me lembra demais, esse painel, eu posso dizer, que o pessoal se inspirou na Miura, para fazer esse painel, porque eu entrei em uma, também, e a primeira coisa, que você, quando você vê esse painel, você fala, uts, a Miura é muito parecida, e também, da mesma época, são contemporâneos, certo? Aqui também, a gente percebe, que tem esse adesivo, mostrando aí, o esquema das marchas, o trambulador, isso daqui é um câmbio, clássico da Volkswagen, apesar de que, se eu não me engano, aqui no SP2, a gente tem a terceira, e a quarta, mais esticadas, para dar um desempenho, para esse carro, em rodovias, um pouco diferente, do Fusca, compartilharia a mesma transmissão, e a mesma relação, entre as marchas, isso acaba também, dando uma velocidade final, que nesse carro, eu vou falar mais, para frente do vídeo, vocês vão ver, esse carro, que foi recordista, de velocidade, em carros de produção, no país, depois aqui, a gente tem, um rádio, Bosch, muito curioso, e bem analógico, já integrado, no próprio painel, e aqui embaixo, também, a gente começa a ter, alguns instrumentos extras, como também, o sistema de luzes do carro, um reostato, certo? E o sistema, de pisca, e aqui embaixo, também, se esconde, numa gavetinha, muito elegante, o cinzeiro, cromado, lógico, mas com muito espaço, dá para fumar, um belíssimo charuto aqui, e o sistema de som, na verdade, ele está aqui dentro, no meio do console, e não nas portas, a gente tem o sistema de som, aqui com os dois falantes, integrados ao console central, depois, não só em materiais diferentes, que nós temos, alguns tipos de plástico, alguns revestimentos, que originalmente, também, não eram típicos, para Volkswagen, como alguns, itens de pele, mais natural, a gente tem madeira, nesse carro, então, veja como, por exemplo, a manopla, ela é feita de madeira, que não era um item, muito comum, um material, muito comum, para ser utilizado, a gente também tem, a coife, em curvinha, aqui no modelo SP2, e essa madeira, aqui é uma bradeira, brasileira, nós estamos falando, aqui senhores, de jacarandá, uma madeira troncuda, e isso compõe, esse estilo mais luxuoso, aqui do SP2, e um detalhe, que pode pegar, certos desprevenidos, aí com as calças arriadas, nós temos aqui, o design, da alavanca, do freio de mão, também, feita de madeira, de pau, e a gente também, tem duas alavancas, aqui, para controlar, a circulação, de ventilação, aqui, dentro do carro, muito curioso, o formato, deste componente, né, depois a gente cai, aqui no volante, também estilizado, e lembrando, que assim como a gente, tinha alguns volantes, da Volkswagen, com aquele símbolo, da cidade de Volkswagen, o protótipo, do SP, tinha o brasão, da cidade, de São Bernardo do Campo, que é muito curioso, aqui no modelo de produção, eles trocaram, aqui a buzina, pelo símbolo, natural da Volkswagen, mas chama atenção, esse volante, com dois fundos, e esse alumínio, com os recortes, aqui no estilo, mais aeronáutico, mais esportivo mesmo, e o aro, mais grosso, com as ressaltos, aqui as ranhuras, para empunhadura, depois a gente tem, aqui as duas alavancas, né, mais típicas aqui, o SP, essa alavanca, que controla o sistema, de limpador de para-brisa, e além daquele braço, pantográfico, também a gente já tinha, aqui, diferentes velocidades, e um sistema temporizado, que era um item de luxo, para o SP2, se eu não me engano, e aqui, a gente tem, aquela seta mais clássica, de Volkswagen, né, de luz, né, luz e seta, e luz alta, certo, e aí, ali no final, a gente também tem, dois outros, grandes instrumentos, também muito parecidos, inspirados, talvez, na miura, não o aro, não o alojamento, mas, a gente tem, esses dois instrumentos, o primeiro um, que também não é muito, o típico de Volkswagen, que é o contagiros do motor, né, que aqui no caso, termina ali, por volta de 5 mil rotações, a gente também tem ali, luz do alternador, né, e do outro lado, nós temos o velocímetro, que vai até 200 por hora, vamos falar mais de velocidade final, nesse carro, quando estiver dirigindo, e, o odômetro, né, tem também o odômetro parcial, aqui, a gente tem, o parcial, e o total, né, e esse carro está com uma, uma relativa, quilometragem ideal, né, considerando o ano, a gente sabe que esse carro, foi muito bem utilizado, eu tenho certeza, como deveria ser. Depois, indo para trás, aqui, o que seria, o chiqueirinho, né, a gente tem uma espécie, de prateleira, que seria o maior, o compartimento, para guardar as malas, e aí sim, senhores, tem espaço de sobra, aqui, apesar que são, vão ter malas mais compridas, e não muito altas, né, mas tem espaço de sobra, aqui, isso porque, a gente tem o carro, numa configuração, de motor traseiro, né, então, a gente vai ter uma tampa, que nem na Brasília, por exemplo, e vai ter muito espaço, apesar de que a caída, aqui, ela é mais acentuada, né, e aí, o acesso para abrir, a tampa, do segundo porta-malas, é parecido com as dos portes, por exemplo, né, e, eu abrindo aqui, dá uma olhada aqui, a tampa, ela não abre muito, eu ainda, estou acima do carro, aqui, e aí, a gente tem todo esse carpete, com isolamento acústico, para isolar as vibrações, típicas desse motor, e, é um senhor carpete, isso aqui é bem pesado, e aí, tirando ele, eu tenho acesso aqui, às fechaduras, da tampa do motor, perceba como o acesso ao porta-malas, é como se fosse uma das caminhonetes, né, que a gente consegue, escorregar, uma espécie de caçamba, aqui, super baixo, aqui, ó, se esconde, a vareta, para você, conseguir medir, o nível do óleo, sem ter que tirar o carpete, as malas, e abrir a tampa do motor, muito curioso, ele está nessa posição, e aí, a gente, para quem está acostumado com Fusca, sabe que o motor, eles, a ventoinha, a capa da ventoinha, os carburadores, né, eles, ficam mais altos, assim, ali na carroceria, como a gente tem o SP2, super baixo, tudo isso, teve que ter sido, redimensionado, ou repensado, né, e, a gente, percebe isso, agora, no que eles fizeram, aqui no compartimento, do motor, vamos dar uma olhada, mais de perto, então, perceba, senhores, que a gente ainda, está falando, do mesmo motor, 1500, ou com origem, no 1500, que foi, devidamente modificado, inclusive, deslocamento, vou falar disso, um pouquinho, mais para frente, aqui, ainda nesse vídeo, mas, perceba que, apesar de ser, o mesmo motor, de 4 cilindros, contrapostos, do Fusca, a gente, tem muitas modificações, aqui, né, primeira, que chama a atenção, se eu seguir, é a, a presença, agora, desse coxinha, que a gente, tem um coxinha intermediário, que está pendurado, o motor, aqui por cima, e junto dele, a gente, tem uma nova capa, de conduta, a ventoinha, não está mais, aqui, em cima do motor, mas, foi deslocada, para a parte, da frente, ou na traseira, do carro, e a gente, tem um grande duto, aquelas grelhas, ali, laterais, ali, do carro, né, que a gente, mostrou mais, na frente, aqui, do vídeo, e faz essa conduta, de ar, para as duas caixas, de ar, que distribuem, usar aqui, por os cabeçotes, né, que são, refrigerados a ar, certo? Então, a gente, também tem, dá uma olhada, aqui, no respiro do motor, certo? A gente, tem aqui, combustível, a gente, tem aqui, o distribuidor, veja, também, que, a gente, tem o, dinamo, né, ou o alternador, aqui, deslocado, não mais junto, da ventoinha, mas, com uma correia, separada, muito curioso, isso, o design, com que eles, fizeram, essas alterações, né, se a gente, também, aqui, a conduta, de ar, que, tá sendo, captado, pelo lado direito, pela grelha, do lado direito, aqui, a gente, tem essa conduta, de ar, que cai no filtro, e, distribui, o ar, para os dois, carburadores, solex, que, também, tiveram que ser modificados, né, então, a gente tem aqui, entra pelo filtro de ar, e uma parte vai para cá, e a outra vai, para lá, né, com essas dutos chatos, super chatos, super finos, né, não é muito ar que passa aqui, mas, é o suficiente, por fim, também, a gente tem aqui, o mecanismo do acelerador, né, funcionado por cabo, e com essas aletas aqui, distribuídas ali, para os dois lados, né, muito curioso, ver o mesmo motor, mas, totalmente repensado, aqui, na sua aplicação, para o SP2, né, que tem, senta muito mais baixo, é um carro muito mais baixo, e, obviamente, todas as modificações, que foram feitas aqui, acompanharam os modelos, que vieram depois do SP2, que a gente está mais, acostumado, eu diria. Bom, senhores, ainda estamos falando, do clássico Boxer, quatro cilindros aqui, certo, e, na verdade, é melhor eu, vocês escutarem, e, relembrarem, para quem, tinha esquecido, de como é que isso funciona, só que, vamos botar esse carro na rua, e eu vou mostrar melhor, todas as modificações, de performance, que a Volkswagen teve que fazer aqui, para trazer o desempenho desse motor, dentro das limitações, que a gente tinha no Brasil na época, combustíveis, gasolinas, temperaturas, componentes, isso é 12, isso é 12 cilindros, também para as limitações, que a gente tinha na época, e, também, do que era possível, do que essa carroceria, e esse sistema de suspensão, mais antigo, consegue acompanhar, vamos para a rua, e, eu quero ver que V12, é esse que ligou agora, cadê o cinto, olha o hábito, bom, e o que falar sobre, o motor, o ronco já entrega, a gente tem, o clássico, quatro cilindros contrapostos, com uma das frequências, uma das cadências, mais belas da história, eu estou mal acostumado, porque, na vancarte, costuma passar muito, o servidorzinho, a vancarte, costuma passar muito, quatro cilindros, em linha turbinada, e não importa, se é, Volkswagen, A8, se é, BMW N20, B48, Mercedes, tudo tem o mesmo ronco, aquele ronco liso, grave e, boring, tem diante, aqui não, aqui é o som do progresso, aqui é o som do desbravamento, automotivo, nas estradas brasileiras, que nessa época, senhores, eram verdadeiros testes, para a produção e engenharia, dos automóveis, e esse motor, ele atravessava a Amazônia, meu irmão, não só a Amazônia, no deserto do Saara, enfim, fica aí, não dá para fazer ponto-ataco, o pedal está muito longe, os pedais do SP2, são um pouquinho diferentes, das outras plataformas, dos Volkswagen, por causa da posição de dirigir, que vale relembrar, eu nunca sentei no Volkswagen, nessa posição, nunca, a referência que eu tenho, desses carros, é sempre da Kombi, ou do GTI, que você senta em cima, com o volante inclinado, aqui não, senhores, aqui é uma posição, de legítimo GT, olha que rompo lindo, olha os comandos leves, a direção está com um pouquinho, de folga, nada normal, mas olha como o carro está equilibrado, como as relações estão certas, aqui se não me engano, até a segunda ainda, é a mesma dos câmbios originais, da variante e tal, é da terceira em diante, que eles alongaram, isso também dava, junto desse motor, que foi preparado, vocês viram que algumas peças, foram modificadas, ele também dava, a melhor velocidade final, de quando esse carro foi lançado, ele era o cara mais rápido, no Brasil, de produção nacional, 150 e alguma coisa, quilômetros, a gente vê aqui também, essa parte do equilíbrio do projeto, e como a Volkswagen, tirou água de pedra, porque convenhamos, eles não tinham, muitas alternativas, ou muitos recursos, para trabalhar, a gente está ainda falando, da mesma plataforma do Fusca, que nem eu já expliquei para vocês, lá do Ledwinka, na verdade, do Tatra, que eu já gravei, aqui no canal, eu comecei por ele, eu já estou no terceiro, air cooler, e não foi a toa, que eu fiz todo esse caminho, para cair aqui, e deixei o SP2 por último, que enfim, é um ícone da indústria, e a gente passa, aí tem a lombada, só vai, aí, tudo bem, pegar 156 quilômetros, 150 quilômetros, tudo isso aqui, convenhamos, não era para qualquer um, mesmo com os pneus radiais, de época, eu estou mal acostumado, essa é a verdade, a galera naquela época, era mais raiz, pois, senhores, e claro que, sendo o SP, o SP2, o ápice da tecnologia brasileira, em diversos setores de construção desse carro, na carroceria, na melhora do motor, que transformou esse carro com a melhor velocidade final, no aprimoramento dos instrumentos, e da parte interna, tem muita tecnologia nova inaugurada aqui, se a gente considerar o mercado brasileiro, assim como esta camiseta que eu estou usando, da Insider, é muito adequada para carros que não possuem ar-condicionado, mas também a tecnologia dessa camiseta, do tecido Tencel, que eles utilizam para fazer essa camiseta, também traz, por uma simples camiseta, novos desempenhos, novas funções, que a gente só vai encontrar numa camiseta da Insider, certo? E você, que ainda não adquiriu a sua Insider, está com uma chance única, porque eu vou deixar para vocês aqui, um cupom de desconto, para você adquirir a sua primeira Insider, e se você já tem as Insiders, se você entrar lá no site dele, você vê que tem outros itens de vestuário também, com tecnologias inovadoras, certo? Cai muito bem, com o propósito desse carro nessa época, que até hoje é um ícone, a camiseta Insider vai ser um ícone daqui a 50 anos, eu tenho certeza, então entra lá no site deles, e não esquece de utilizar o nosso cupom aí, que eu deixei para vocês aí utilizar no final do vídeo, certo? Então vamos lá, talvez o mais antigo, eu ia falar outra palavra, mas o mais antigo motor que nós temos aqui, no SP2, pelo carro ter uma proposta esportiva, os engenheiros melhoraram o desempenho do carro, em algumas áreas, primeiro aumentaram o deslocamento do motor, essa é uma forma de a gente botar mais ar lá para dentro, portanto, isso vai corresponder ao aumento de potência, também, pela carroceria do SP2 ser um pouco mais baixa, eles tiveram que modificar toda a parte de captação de ar, e os próprios carburadores ali, que foram modificados e foram aprimorados, a gente tem carburadores originais aqui, pelo menos, eram carburadores da Solex específicos, do SP2, isso na verdade, é uma receita, que eles estavam na verdade, seguindo já do Porsche 914, se eu não estou enganado, lá no 914, eles fizeram também as mesmas modificações, do motor originalmente lá 1500, partiram da base do 1500, mas lá eles tiveram, devido a disponibilidade de gasolina com melhor octanagem, lá na Europa, eles conseguiram aumentar a taxa de compressão, aqui, pelas gasolinas que nós tínhamos disponíveis na época, essa aqui era aquela época da gasolina azul, que era a gasolina prima, gasolina com um pouco mais de octanagem, uma base melhor, mas ainda assim, com não octanagem suficiente, e aí a taxa de compressão, que seria mais uma alteração no motor, para melhorar o projeto, e fazer com que o motor desempesse com mais eficiência, na mesma mistura ar-combustível, não foi possível fazer aqui, isso porque a gente botaria o motor em uma tendência de detonação, e lembra também que a gente está com esse carro sendo lançado, num país cujo clima é tropical, então costuma operar o motor em temperaturas mais quentes, no final eles chegaram aí no resultado, por volta dos 75 horsepower, 75 HP, e 120, 130 Nm de torque, declarados para a época, o que é bom, considerando a taxa de compressão do motor, e um deslocamento ali de quase 1.7, 1.670 e alguma coisa, que na verdade arredonando a gente teria que rondar para cima, 1.7, mas está bom, 1.6, nada mal, era o carro mais rápido, só isso, e aqui eu estou pegando de leve, porque essa folga na direção aqui, e a total falta de comunicação com o sistema de freio, pedal, etc, apesar dos riscos de freio lá na janteria, eu vou passar, vou dividir ponte com uma Maroc, aí, escalonamento super, aqui a gente já entra em uma área de rodovia, eu acho, a gente percebe uma, um vale entre a segunda e a terceira, mas, enfim, nada mal, bom senhores, eu preciso de novo, após tocar esse carro durante algum tempo aqui, eu preciso citar de novo, que esse é o Volkswagen com a melhor posição de dirigir, que eu já dirigi na minha vida, isso diz muito sobre esse projeto, olha isso, isso aqui é como eu andava na M5, o banco bem para trás, o volante bem aqui assim, essa linha de inclinação de volante, não essa, essa aqui, os pés lá para frente, só utilizando ali a panturrilha, para fazer a atuação dos pedais, aqui ó, manopla, manteiguinha, opa, o banco acabou de andar, cara, eu estou impressionado mesmo, com distoante é esse carro do restante, dos outros Oxagas que eram vendidos na época, o TL, o Carmangue, a Kombi, variante, é cara, belíssimo, belíssimo projeto, senhores, o Brasil conseguiu entregar, o Volkswagen mais icônico da história, veio do Brasil, made in ABC, toma essa, bom senhores, também vale ressaltar o seguinte, eu estou andando nesse SP2, uma experiência única, única, dificilmente eu ia conseguir um exemplar nesse estado de conservação, e, ter essa liberdade que o pessoal lá da Dream Car Museu está me dando, para a gente, para eu ter essa experiência, para registrar na memória, todos os comandos desse carro, as respostas, as vibrações, os sons, os cheiros, né, vevo muito ao pessoal lá do Dream Car Museu, que é um museu feito para entusiastas, que fica aqui na região de São Roque, dá uma olhada nessas estradas sinuosas, nessas paisagens, nas arancárias que nós temos aqui, eu estou aqui na rota da estrada do vinho, né, aqui em São Roque, que fica a menos de 100 quilômetros de São Paulo, e é um excelente passeio para você vir aqui no fim de semana com a família, ou durante a semana também, se você não for que nem eu, que trabalho o dia inteiro, de segunda a sábado, mas dá uma passada aqui, excelente programa para visitar com as famílias, lá dentro do Dream Car Museu, eles não tem só o museu, tem uma pista de kart, que foi inaugurada agora recentemente, tem todo um shopping mall, com lojas, com diferentes restaurantes, né, e também o parque de diversões, para você levar o seu rebento, de SP2, de variante, seja o que você escolher para vir dirigindo para cá, excelentes estradas, um pouquinho mais de lombada do que eu gostaria, diga-se de passagem, mas o passeio vale a pena. Certo, então agradecer lá o time da Dream Car Museu, esse é o terceiro Air Cooler, eles têm um acervo imenso lá, que a gente está pegando alguns carros a dedos, eu fiz essa sequência no início, pelos refrigerados a ar, né, a gente gravou o Tatra, que foi o primeiro dos Fuscas, o primeiro a lançar, esse conceito, né, de chassi, com túnel central, motor central traseiro, depois eu parti para a verdadeira aplicação esportiva desse carro, 930 turnos, mas eu deixei o SP2 por último nessa sequência, que ele, para mim, é o mais icônico de todos, certo? o verdadeiro, o Fusca, o Fusca foi uma réplica de um outro conceito, aqui, senhores, é 100% original, 100% brasileiro. Bom, então é isso, senhores, eu queria muito ter dirigido esse carro, eu já expliquei para vocês, hoje, a Volks, ainda produz carros aqui no país, mas eu acho que tem uma certa ousadia, a gente vê, por exemplo, naqueles modelos, na nova Kombi, por exemplo, mas talvez sejam carros que estão um pouquinho descolados da realidade do mercado brasileiro, seja em preço, seja na configuração, mesmo considerando que agora a Volks tem recursos para construir um Bugatti, e poderia ter recursos para construir, talvez, não o SP3, que foi um protótipo que não saiu para frente, mas o SP4, por que não? Mas mais nesse conceito aqui, repensar coisas que estavam solidificadas, talvez, pela falta de recursos da época, mas como que eles conseguiram produzir, na mesma espinha dorsal do Fusca, um verdadeiro esportivo? Registrado o SP2 aqui no canal, checkbox da minha vida, checado com sucesso, esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta é a Avant Garde. Vai moleque! Olha, o banco pulou! Estou falando, isso aqui atravessava a Amazônia, meu irmão!